Curiosidade bíblica que você talvez não sabia, parte 2. Você sabe por que os soldados romanos oferecem uma esponja com vinagre para Jesus no momento em que ele fala que está com sede na cruz? Eu tenho certeza que o motivo vai te surpreender. Por isso, já deixa o like neste vídeo aqui. Bom, vamos analisar o contexto. Naquele momento, Jesus estava sendo humilhado de todas as formas. Vale lembrar que o crucificado geralmente era pregado totalmente nu. Além de ser uma morte dolorosa, era também uma morte vergonhosa. No momento em que Jesus fala que estava com sede, os soldados romanos oferecem uma esponja com vinagre para Jesus. Mas, afinal, o que isso significa? Bom, existe um fato histórico que pode nos ajudar a entender melhor isso. Na época de Jesus, os banheiros públicos eram constituídos de bancadas com pequenos buracos para que cada pessoa pudesse sentar. Geralmente, elas sentavam uma do lado das outras. Bom, como não existia papel higiênico na época, eles utilizavam uma esponja presa a um caniço de sopo. Depois que eles não, então, se limpavam, eles esterilizavam com vinagre. Então, nesse sentido, olha o que diz em João 19, 29. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então, embebedaram uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e ergueram até os lábios de Jesus. Sim, muito provável que seja a mesma esponja que era utilizada nos banheiros. Isso mostra que Jesus passou por todo tipo de humilhação. Isso, por amor a mim e por amor a você. Como é bom a gente poder entender um pouco mais. Deus abençoe sua vida. Obrigado você que assistiu até aqui. Até a próxima!